E aí pessoal do canal tudo bem com vocês vamos trazer hoje aí verdade sobre a energia solar vamos ver aí para quem serve um grid para quem serve off grid vamos aí provocar o usuário de um e de outro sistema e realmente trazer a verdade dolorida sobre esses dois sistemas vamos lá sistema um grid muita gente diz não quero saber de concessionária não quero dar lucro a concessionária vou ficar no meu sistema off grid porque o sistema um grito é caro é que eu quero ficar independente não quero saber de concessionária pagar taxa nenhum pagar projeto gastar com empresa gastar com engenheiro porém é o seguinte pessoal veja quem tem uma carga pesada na sua residência com chuveiro elétrico ar-condicionado o off-grid pode te dar bastante prejuízo se você tem cargas pesadas aí dos kilowatts você necessitará de centenas e centenas de amperes em corrente DC para suprir a esses quilowatts em corrente AC em tensão elevada e aí você o banco de baterias é caro você vai gastar aí milhares de reais para poder dizer que está ali independente da concessionária mas está gastando uma fortuna para manter esse alto consumo pense direitinho e aí a questão do preço infelizmente os preços aí de instalação de projeto fotovoltaica ainda é bem elevado fora da realidade ainda da maior parte da população brasileira porém já foi pior hoje projetos que custam aí em torno de 12 a 15 mil reais no sistema um grid de 250 quilowatts mês já chegaram a custar o dobro 24 30 mil hoje você encontra pela metade ainda é a é caro é porque tem aí todo equipamento as placas os inversores o stringo micro inversor tem um projeto elaborado por um profissional geralmente o engenheiro elétrico vai para concessionária tem vistoria aí homologa depois instala tudo tem ainda uma taxa mínima nós temos lei nova que depois a gente comenta e o sistema um grid vai agregando esses valores inicialmente você tem que pagar tudo uma vez ou ir no banco fazer um financiamento onde você vai pagar ali suaves prestações mas tem um volume a ser paga e durante anos esse é o sistema um grid que você vai produzir uma energia que ela vai ser injetada aí na na concessionária na rede da concessionária e você vai utilizar depois esses créditos você não vai ligar nenhum aparelho no inversor um grid não só esse inversor vai ficar ali a injetando e um reloginho contando hoje você produziu 10 15 quilowatts e aí ao longo do mês vai ser apurado aquilo e a batida entre o que você consumiu o que você enviou as taxas de utilização e tudo mais e você termina aí reduzindo sua conta de energia sobre potência vai ser a potência que a rede da concessionária suportar se não tem limite no sistema um grito aí de chuveiros elétricos de ar-condicionado o que sua rede foi projetada para suportar você vai conseguir ligar 23 a chuveiros inúmeros chuveiros sua rede suportou seu sistema um grid vai suportar que ele não é responsável pela manutenção da potência ali das cargas ele vai injetar na rede e a rede é responsável pela da manutenção e da potência dos seus aparelhos já vindo aqui para o off grid aí nós temos outro cenário nós temos o inversor que é responsável por suportar toda a potência dos aparelhos nós precisamos aí de um banco de bateria robusto para você que quer autonomia nós precisamos de inúmeros componentes para fazer aí a comutação entre solar concessionária nós precisamos de balanceadores de bateria de controladores de carga para poder receber a energia das placas e deixar na tensão correta cuidar da corrente ao envio do banco de baterias do inversor e inúmeros componentes inos que a gente precisa em off grid e aí dá para pegar um sistema off grid e querer alimentar essas cargas pesadas vale a pena não vale não pessoal dá para fazer dá você tá com dinheiro sobrando dá para comprar inúmeras baterias montar um banco gigantesco e querer entrar no Itadento aí na casa consumir não é só uma lâmpada uma TV uma geladeirinha desligando ali o consumo baixo eu tô falando de manter tudo de ligar acho é inviável tem quem faz tem gasta muito gasta se disser que não gasta tá mentindo porque gasta é bastante agora o off grid é essencial para quem não tem abastecimento da concessionária não tem o fornecimento da concessionária aí se torna essencial off grid porque você não tem a concessionária você vai usar ele durante o dia e à noite você vai armazenar o máximo de energia possível nas suas baterias para sair usando é racionalmente durante a noite e se usar demais e descarregar o banco também você fica no escuro então qual seria o sistema ideal aí para quem vai usar o off grid tendo concessionária na cidade eu vou dar o exemplo do canal o meu exemplo pessoal eu não utilizo o off grid noite a dentro com cargas pesadas não de forma alguma o meu off grid é para obter uma economia na conta e me garantir um belo uso durante o dia durante o dia eu digo assim eu tiro o sangue dele durante o dia e à noite o mínimo possível para que me supra em falta de energia entre um pouquinho à noite e mantenho a carga guardada uma reserva para quando faltar energia que eu consiga chegar aí outro dia forçando meu banco de baterias para não ficar sem energia para não dormir no calor tem um ventilador ligado uma tvzinha um roteador uma iluminação e não passar necessidade por falta de energia matar manter a geladeirazinha ali e racionalmente para mim o uso do off grid é isso durante o dia aí como o nosso inversor suporta um inversor potente ele suporta aí micro-ondas suporta que ele é 3.000 watts real mas ele dá para usar para usar tranquilo até 2.400 aí contínuo ele é 3.000 real 6.000 pico mas para uso contínuo 2.400 no máximo para não forçar e danificar ele e aí dá durante o dia dá para usar o micro-ondas dá dá para usar o fogão de indução muito dá para usar ligar deixar a geladeira ligar tudo muito se precisar ligar um um ai inverte uma splitter é você pode utilizar tenho placa suficiente pode durante a produção solar acabou o sol esqueça uso racional acabou o sol lâmpadas tv geladeira até ali uma descarga pequena do banco de baterias deixa aí uma reserva para se você precisar à noite você tem uma reserva aí no seu sistema vejo muita gente aí decepcionada tá assim eu não tenho autonomia não sei o que quando é 6 horas meu meu banco de bateria já descarregou já foi quantas bateria tu tem não estão duas de 150 Ah não pessoal pessoal vocês não tem noção do consumo que é de corrente DC para alimentar um sistema a ser com alto consumo tem que ser racional por isso que os projetos off grid aqui do canal são são dimensionados com uma descarga c20 com níveis tudo calculado justamente para isso uso racional então o nosso nossa indicação aqui do off grid do canal e para os amigos para que não se decepciona com o sistema é o uso exaustivo durante o dia dentro aí da capacidade do banco de baterias da sua quantidade de placa utilize o máximo durante o dia se programe você tem fogão de indução use ele ao invés de gastar o gás você já economiza o gás panela elétrica para cozinhar durante o dia você alimentar sua geladeira seu freezer durante o dia tem um bom inversor você já vai economizar bastante você não vai se preocupar em zerar uma conta até porque você não vai conseguir com off grid zerar conta com alto consumo só se você a noite racionar bem ventiladorzinho uma TV deixar as cargas pesadas ar-condicionado chuveiro na concessionária você vai conseguir uma boa economia mas o principal que a gente tá querendo trazer aqui aqui é que não dá para dizer que um sistema é melhor que o outro o on grid cargas pesadas quem quer utilizar a noite tem que ser tem que ser on grid só se você for muito rico e quiser gastar um absurdo de dinheiro com off grid para dizer não não tô aqui independente da concessionária e gastando um bom dinheiro e o off grid para mim o que vale a pena é aquele que eu uso exaustivamente durante o dia e uma parte durante a noite mantendo aí meu banco bem carregado para a falta de energia ah não tá sim mas eu não quero esgotar fique à vontade é o que eu tô dizendo vou contrariar muita gente comentando mas esse vídeo apesar de longo apesar de ser uma conversa sobre os dois sistemas é importante para que os amigos não se iludam com um sistema ou outro tem canal aí que só elogia o on grid cara instalador de um on grid tem canal que só o off 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 isso off aquilo vendendo ilusão como se você pudesse manter a casa com duas três baterias a noite toda e vara à noite recebendo aí patrocínio de de híbrido de não sei o que para lhe passar off e se liguem a maior parte dos canais de energia solar seu sistema o principal é um grid o sistema off grid deles é auxiliar e lá auxilia parte da carga serve como um no break mas prestem atenção na instalação e até em alguns vídeos que eles explicam tem os dois sistema mas o principal é um grid para cargas pesadas sistema um grid para quem quer uma economia ter aí uma reserva para passar por uma falta de energia ter segurança ou que não tem abastecimento da concessionária depende da energia aí sim exclusivamente off grid beleza área rural motorhome você não tem como tá ligando na concessionária numa serra e tem que botar um alternador então trazemos aí algumas verdades do dia a dia porque explico 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 e continuo recebendo as mesmas perguntas por isso que é necessário alguns vídeos num tom desse aqui de conversa para que vocês tentem entender qual sua necessidade não se iludam com um ou com outro sistema um dificilmente vai zerar a sua conta o não vai zerar vai ter um consumo mínimo uma taxa vai ter sempre alguma coisa para você gastar e o outro você não pode se desligar totalmente da concessionária ao não ser em áreas isoladas que dependem exclusivamente e também não pode exagerar nesses locais onde não tem a concessionária você não vai tá colocando ar condicionado e chuveiro no seu sistema off grid a não ser que você queira colocar 40 baterias aí 30 baterias para ter altas cargas durante a noite é isso que você quer ver um ilusão mentira aqui não vai encontrar não o vídeo ficou demorado mas era necessário uma conversa aqui sincera aqui do canal para vocês os meus amigos inscritos e também não inscritos começa a entender para montar corretamente o sistema para que não se fruto frustre ou fiquem na mentira aprendam a verdade sobre a energia solar chegou 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 sim receba o melhor canal de energia solar do Brasil obrigado meu Deus grande abraço a todos aí no clima de alegria e alegria falamos aí um tema sério e não posso esquecer inscreva no canal e aqui hoje o pedido de inscrição e o Paco lá que foi aqui no salve com vocês para gente ver quem foi os meus amigos cabo bons cabo ligeiros chegaram junto e ganharam aí seu salve rapidinho porque a conversa hoje foi grande foi demorada e vai ter muita gente chateada mas aqui é passar a verdade ou para mentir para vocês eu deixe eu abandono o canal e vou seguir só com o trabalho do leito dos meninos mas enquanto eu puder falar a verdade e debater com os amigos aí a verdade vai ser verdade e acabou beleza vamos ver quem foi os meus amigos aí nosso amigo Felipe Felipe são vento do sul Santa Catarina grande abraço aí é o amigo nosso amigo joaquim nosso amigo joaquim abraço valeu aí abraço valeu a sua Alemanha o nosso amigo Jason de Santan grande abraço amigo aí você tá ajudando aí o canal grande apoio nosso amigo Sérgio Ferreira São Gonçalo, Rio de Janeiro Grande abraço aos amigos Vamos escolher direitinho Não se luta Ó o grid Tem sua finalidade Ó o grid Tem a sua finalidade Vai cheio de bateria Ó o grid Tem concessionário, zona rural Tem concessionário Separa a chave Chuveiro, ó o grid não Ar-condicionado Evite Durante o dia Ó o grid tá com o ar Usa bastante Anoiteceu Deixa uma carguinha na bateria Pra se faltar energia Amanhã tem sol, aí você é economido de novo Entendeu? Grande abraço